Meu nome é Heloísa, sou casada já há muitos anos. Nós somos pais de três filhos e o nosso caçula é o Igor, que frequenta pai, né? A gente frequenta pai já faz um ano. De lá para cá só melhorou a nossa convivência com o Igor, né? A gente entrou aqui muito sem saber como cuidar dele, né? A gente foi muito bem acolhidos, muito bem recebidos, o Igor também. O Igor tem seis anos hoje, ele entrou aqui com cinco e ele tem seis anos. Eu vou ser uma mãe bem sincera, é muito difícil um profissional, um médico, dizer a partir de agora seu filho vai frequentar pai, por a gente não ter conhecimento do que é a pai, né? A gente sabe aquele nome, a pai. Agora, saber o que é chegar aqui dentro, eu lembro como hoje eu fui entrevistada por uma psicóloga, né? E ela disse assim para mim que chegou o grande dia do Igor estar vindo aqui. E eu chorei, porque eu disse para ela que eu não... nem uma mãe quer trazer um filho para pai, e sim para uma melhor escola, no melhor balé, no melhor futebol. E foi um coração egoísta, né? Porque esse aqui é o melhor lugar. Depois, com o tempo, a gente foi vendo que não tem dinheiro nenhum que pague isso aqui. E eu sou muito grata, eu falo escola, essa instituição de ser o que é. Entrei aqui com o coração assim, bem enraizado, cheio de mágoa, cheio de pergunta, por que eu tenho um filho assim, como eu vou cuidar de ser uma mãe de 44 anos e ter, questionar Deus, o porquê com uma idade a mais e ter um filho autista, né? Eu só tenho a agradecer às professoras, que eu tenho mais contato, né? Aprendi assim que não é do meu jeito, e sim do jeitinho dele. Através das professoras eu consegui ver, aceitar do jeito que ele é. Falando alto, repetindo as coisas, que isso não é um defeito. E ele é assim e hoje eu o levo por tudo. E as pessoas têm que aceitar do jeito que ele é. Falando alto, repetindo, fazendo, dando bom dia pra todo mundo, que ele gosta, né? De sempre estar cumprimentando, agradecendo. E antes eu limitava ele assim, não, segura aqui, hoje não. Através das professoras, aceitar ele do jeito que ele é. Eu e minha família, a gente só evoluiu. Tantos profissionais que tem aqui, né? Ele tem fono, ele fala aula de computação, ele tem de tudo. Educação física, eu só tenho a agradecer e ele só evoluiu. E eu também como mãe, e meu marido como pai, através da escola. Meu nome é Adri, eu tenho 19 anos. Ler e escrever, aprender a escrever. O que eu mais gosto de fazer é dançar. É aprender tudo o que é bom. Fazer amigos, brincar, jogar ping-pong. Meu nome é Leonardo, eu tenho 33 anos. E me deixa feliz estando aqui, junto com os colegas e os professores. Eu tenho uma história que eu saí de uma cidade maior e vim morar pra cá, né? A gente faz novas amizades, né? Novas... A Pai representa pra mim acolhimento e segurança. A gente se torna uma pessoa melhor, né? Do que já era. Eu me chamo Luan Marcos, tenho 21 anos. E eu possuo, assim, diagnóstico de TEA. É transtorno do espectro autista. Só que no meu caso é o grau 1. Eu tenho algumas ocupações, como faculdade, faço biologia, ciências biológicas. E, assim, além disso, eu também faço estágio na Secretaria de Urbanização e Meio Ambiente, aqui do município de Indaial. Enfim, como é estágio, é 4 horas. Minha atividade preferida, eu acho que é a prática de exercício físico. É até engraçado falar, mas eu gosto bastante de manter meu corpo sempre na ativa. Eu não gosto de ficar parado. Além da prática de atividade física, eu acho que seria ler. Ler, eu gosto bastante de ler. Querendo ou não, a Inês foi importante, muito importante pro meu desenvolvimento como pessoa. Ela agregou muito na minha vida, que a Inês trouxe em sala de aula. Assim, me trouxeram um entendimento maior, bem mais amplo, em diversas questões. Eu aprendi muito a questão de relações lá. Relações. Até eu acho que foi por conta da Pai que eu tenho essa maior desenvoltura que eu tenho hoje. Porque se eu não fosse lá, eu acho que eu não estaria aqui. Bom, a Pai meio que é um... Vamos dizer um ninho, acolhedora. Você se sente bem ali. Às vezes você não tem vontade de sair. Porque a sensação é ótima de estar naquele local. Realmente uma família, uma família. É uma família grande. Meu nome é Inês. Sou professora na Pai de Dayal há 23 anos já. Passei por várias turmas. Desde 2022, o meu desafio é preparar jovens e adultos para o mercado de trabalho. No caso do Luan, ficou menos tempo. Conseguiu adaptar as etapas. Já tinha um conhecimento já pré. Só foi agregado mais algumas questões do que ele tinha mais dificuldade. E aí foi encaminhado para o mercado de trabalho. Está sendo acompanhado ainda, tá? Nós não tínhamos aluno que estava fazendo ensino superior. Então o Luan foi o primeiro aluno nosso e foi comigo, graças a Deus. E assim, ele teve que conviver com pessoas que tinham muito mais dificuldade que ele. E dificuldade cognitiva. Mas assim, ele sempre soube respeitar cada pessoa do jeito que ela era. E todo mundo o apoiou muito bem. Pela fala dele, pela atenção que ele dava às pessoas. Foi bem positivo. Então assim, com o trabalho que a gente vem desenvolvendo agora, a gente está conseguindo encaminhar para o mercado de trabalho. Pensar que essa pessoa não vai ficar a vida inteira ociosa. Que ela tem potencial. Que isso é uma questão de inclusão social. Bom, em relação à questão de independência, eu sempre fui uma pessoa muito dependente das coisas. Eu sempre quis mudar essa característica em mim. E aos poucos eu estou conseguindo. Até ainda tem coisas que eu sou dependente, querendo ou não. Mas me esforço ao máximo para diminuir. Mas assim, a PAI me ajudou muito nessa questão. De ser uma pessoa que consegue fazer as coisas por conta própria. Sem ter a necessidade de alguém auxiliando. É uma pessoa muito especial. Que nem eu disse antes, ela agregou muito na minha vida. Por mais que fosse nesse pouco tempo, ela ficou marcada. Não só ela, mas a equipe inteira ali. Somos amigos agora. Se inscreva no canal.